E olha só, uma juíza de São Paulo extinguiu na última semana dezenas de ações ajuizadas antes da reforma trabalhista entrar em vigor no dia 11 desse mês, por considerar que as petições estão em desacordo com as novas regras. Mais de 70 decisões assinadas pela juíza Luciana de Souza Matos Delbin Moraes, da 83ª Vara do Trabalho, trazem esse entendimento. Vamos ver. As decisões acontecem dias após o número de novas ações na Justiça do Trabalho disparar às vésperas da entrada em vigor das novas regras. A magistrada cita a nova lei em sua decisão. Em alguns casos, a juíza negou ainda o benefício da Justiça gratuita e determinou que o empregado deveria arcar com os custos processuais. Ela afirma que extinguiu as ações que ignoram a reforma. Na semana que antecedeu a entrada em vigor da nova legislação, entre 6 e 10 de novembro, a vara que a doutora Luciana coordena recebeu 141 novos processos. Mais da metade deles, 73, foram extintos. Em outros 29, a magistrada permitiu ao autor uma emenda quando a petição entendia em parte a reforma trabalhista. Em 39 casos, o processo foi recebido e teve andamento, segundo ela. A nova legislação trouxe várias mudanças para o trabalhador que entra com uma ação na Justiça contra o empregador. Na prática, o processo pode ficar mais caro para o empregado e deve inibir pedidos sem procedência. Entre as mudanças, o trabalhador ou o empregador agora deverão pagar as custas processuais caso faltem a audiência, bem como os honorários dos advogados da parte vencedora e também as perícias se perderem a ação.